Olá, 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 parece que estamos ao vivo Deixa eu esperar aqui a Simone entrar Bom, acredito que está tudo certo Simone, se você estiver ao vivo, se você estiver aqui me escutando Fala para mim se está tudo certo Fala para mim se eu conseguir transmitir a live Se eu estou realmente ao vivo, está aparecendo aqui para mim Que está ao vivo Boa noite, opa, escutei, vi um boa noite, escutei não, né Vi um boa noite aqui Boa noite, deve ser a Simone, acredito eu Meu áudio, me escuta, meu vídeo, está legal Como é que estamos? Como é que estamos de áudio? Deixa eu Boa noite, meu povo Boa noite, pessoal Quem for chegando, seja bem-vindo Boa noite, Jana O pessoal começou a chegar aqui, maravilha Bom que a gente já começa a ver aqui algumas pessoas chegando Quem for chegando, fala para mim se o áudio está tudo bem Se está tudo em mais perfeito estado Para que vocês não percam nada, absolutamente nada dessa noite Que vai ser maravilhosa A gente vai falar um pouquinho de como a gente pode ser mais feliz na vida Como a gente pode tirar um pouquinho desse peso Que muitas das vezes a gente carrega E sem muito sentido para isso Então vamos chegando Eu preciso de um tempinho Simone me pediu um tempo para a gente começar a compartilhar Nos grupos do Facebook No grupo do WhatsApp Então Simone, eu estou à disposição A hora que eu puder aqui Só falar Que a gente já vai começar Que a gente começa 8h29, entrei um pouquinho antes Para dar tempo de fazer aí hoje A parte técnica do negócio Enquanto isso, como eu falei Quem puder me dar um sinal Para falar se eu tenho áudio É a primeira vez de muito tempo Que eu transmito aqui no Facebook Então eu não estou muito acostumado com essa ferramenta O Instagram a gente já tira de letra Agora o Facebook tem muito tempo Que eu não faço transmissão E quando eu fiz transmissão Foi dentro de grupo fechado Então também não sei se é o mesmo processo Então me deu um sinal Me deu uma luz Para ver se está tudo bem Estou no aguardo Opa, boa noite Tem aqui áudio, vídeo, show Agora que eu vi aqui os comentários, pessoal Matheus, boa noite Antonieta, boa noite Bela, boa noite Perfeito Tayane, Jana também falou Boa noite Eu que comi mosca aqui, pessoal Ou seja, eu estou falando aqui Achando que não estou falando com ninguém Mas já estou falando com um monte de gente Olha que show isso Que legal Maravilha Agora que eu vi aqui Parece que os comentários não correm sozinhos Enfim Então toda hora eu vou ter que atualizar aqui Para ver se o negócio está legal Simone, a hora que você falar que está tudo certo A gente começa Opa, fique à vontade para começar Maravilha Legal, legal Antes de mais nada, pessoal Antes da gente começar Eu queria falar um pouquinho rapidamente Aqui da minha história com o Greg E primeiramente agradecer Agradecer a Simone Por essa oportunidade De estar aqui podendo compartilhar um pouquinho com vocês Da minha experiência Oba, Rodrigo Oba Esse é o bem legal Chego de bola Então Agradecer a Simone Por essa oportunidade E também especialmente ao Rodrigo Que foi através dele Que eu comecei essa jornada dentro do Gresg E é impressionante Quando a gente começa Olhar um pouquinho mais para dentro Quando a gente começa a entrar nessa jornada De autoconhecimento De domínio das emoções Chega um momento que a gente percebe Que eu preciso de um pouco mais Eu preciso de algo Que não está dentro da minha zona de conhecimento E eu lembrava que o Rodrigo Ele tinha me comentado alguma coisa Sobre um trabalho que ele fazia A gente não entrou profundamente Mas ele aí Estamos na área E aí ele me convidou Para fazer parte Para fazer parte Ele me convidou Para assistir um encontro Eu não sabia muito bem Como é que funcionava E fui Foi aí que eu conheci Essa galera fantástica Esse povo maravilhoso do Gresg E é com muita honra Que eu estou aqui Depois de ter recebido Esse convite De vocês Então Gratidão Por essa oportunidade De verdade Gratidão E pela confiança Pela confiança De vocês Ter me colocado Aqui diante do público De vocês Diante dessa galera Que realmente é um outro nível Tá bom? Andressa Boa noite Boa noite Vamos lá Foi uma grande vinda Para a família Valeu Rodrigo Valeu Muito obrigado Pessoal Eu estou com uma missão aqui Bastante Complicada Vamos chamar assim Porque a gente vai falar Um pouquinho de felicidade A gente vai falar Um pouquinho de emoções Para o pessoal mais seleto É uma coisa que Eu normalmente Não estou Eu procuro não entrar No nível Da espiritualidade Até porque Eu Vamos dizer que Eu sou um pouco novo Dentro do processo Dentro do Gresg Foi interessante que Eu sempre fui muito questionador E questione-se Questione-se E eu sempre me questionei De qual é o real sentido Da vida E eu acredito que Muitas pessoas Perguntam isso Na verdade Isso é uma Eu acredito que seja Uma das principais Um dos principais Questionamentos Da humanidade Talvez Então qual é o real sentido Da vida O que é Deus E uma das palestras Eu tive o prazer Tive a honra De conhecer o Guaraci Então não sei se ele está Aqui com a gente E E aí eu tive a honra De conhecer o Guaraci E ele me passou Uma experiência Tremenda E eu perguntei a ele Qual é a sua visão De Deus O que é Deus E ele me questionou Perguntou se eu já tinha lido Esse livro O livro Dos espíritos De Allan Kardec Fazer aqui um Um franchise O livro dos espíritos De Allan Kardec E eu falei Não, não li ele E ele falou Ele é simplesmente O início de tudo Ele é simplesmente tudo Então algo parecido com isso Mas antes de mais nada Ler o livro Ler o livro dos espíritos E eu comecei a ler o livro Praticamente na mesma semana E eu peguei o livro Com todo o gás E quando eu comecei a ler Eu falei Caramba Quanta sabedoria Existe dentro desse livro Por esse meu questionamento De O que viemos fazer aqui Qual é o real sentido da vida Por que a gente faz O que faz Eu comecei a me aprofundar muito Nessa questão religiosa Então assim Já li muita coisa A bíblia É Propriamente dita Não vou dizer Que eu sou um Um leitor ali É Especializado Já li bastante coisa E A gente começa A se questionar Muita coisa E quando eu li O livro dos espíritos Começaram a aparecer Algumas explicações Que antes eu não tinha E eu comecei A aceitar Que Existem coisas Que a gente não consegue Compreender Então quando a gente Para Para pensar Qual é o real sentido Da vida Existe um questionamento Antes disso Que é Qual é o seu real sentido Qual é o real sentido Para você Estar aqui Porque Como é que eu Com a minha Com o tamanho A minha sabedoria Dentro dessa existência Que não consigo Compreender Muita coisa Que está aqui Do meu lado Vou querer Compreender Uma coisa Que não está Sobre o meu alcance Ou que talvez Eu não tenha Nem capacidade De compreender E eu comecei A aceitar E só o fato De aceitar Tudo isso De aceitar Que existe Algo maior Que a gente Que nós não Conseguimos compreender Para mim Já foi muito Libertador E Isso fez Total diferença Para mim E aí Reforça Ainda mais O que eu vou Trazer aqui Hoje Que é A necessidade A importância Da gente Começar Olhar mais Para dentro De nós mesmos E de identificar Quais são aquelas Coisas que Realmente Fazem sentido Na nossa vida Porque não faz Sentido nenhum Eu querer Compreender Qual é o real Sentido da vida Da humanidade Como um todo Se eu não consigo Compreender o real Sentido da minha vida E é dentro disso Que a gente vai Começar aqui Hoje E a Simone Ela me pediu Um negócio Na verdade Para a gente Começar por uma prece E eu Como eu falei Eu sou um pouco novo Mas eu vou tentar Fazer aqui algo Especial Eu estou totalmente Aberto A essa nova Etapa da minha vida Que para mim Também é um novo Momento Entrar dentro Desse processo Eu estou Vendo o desenvolvimento Humano E a gente vai falar Um pouquinho mais disso Há já algum tempo Mas dentro da espiritualidade Junto A doutrina espírita Não tem muito tempo Então para mim também É novo Então nesse momento Eu quero pedir A vocês Para Para a gente Mentalizar Né Mentalizar naqueles Espíritos Mais iluminados Naqueles seres de luz E pedir toda a sabedoria Que eles possam nos dar Tanto para mim Para através Da minha palavra Para através Do meu conhecimento Eu poder ajudar vocês De alguma forma Nesse processo E que para vocês Que aquilo que eu falar Entre no coração De vocês Entre na mente De vocês E consiga fazer Alguma diferença Na vida de vocês Tá bom? Então eu peço Sabedoria Eu peço Apoio nesse momento Para que eu consiga Fazer aqui o trabalho Da melhor forma possível E consiga impactar A todos vocês Da melhor forma Que vocês merecem Ok? Então Que seja feita Vamos lá É Pessoal Eu preparei aqui Um roteiro Para eu não me perder Tá? Então se por acaso Eu não estiver Olhando para a câmera Entenda que eu estou Olhando para esse roteiro Ok? Vou falar que eu estou Um pouco nervoso Não é normal Para mim Mas Vamos lá Vamos lá Que promete Muita coisa Já estamos 10 minutos Aqui falando E eu só tenho 40 minutos Pessoal Vamos lá Eu falei um pouquinho De como eu conheci O Gresg Opa Tá aí uma prece Perfeita do coração Show de bola Rodrigo Top Top Vamos lá Eu queria saber De vocês E botem no comentário Quantos de vocês Gostariam de ter Uma vida Com mais plenitude Felicidade Com mais propósito Fala para mim Quantos de vocês Gostariam De ter uma vida Assim Uma vida mais leve Com menos angústia No dia a dia Com menos ansiedade Com menos estresse Fala para mim Quem gostaria De ter a vida Um pouco mais assim Quantos a gente tem Ao vivo Eu consigo ver? Não Eu não consigo ver Tem algumas coisas aqui Que enfim Eu não estou no celular Mas Fala para mim Show O Rodrigo já botou Eu O meu objetivo Hoje aqui É trazer um pouquinho Desse conhecimento Para que isso aconteça Na vida de vocês Para que a gente Consiga levar O nosso dia a dia De forma mais leve De forma mais tranquila Tá bom? Eu comecei No desenvolvimento humano Em 2015 Dentro desse meu questionamento Eu fui militar Da Força Aérea Durante 15 anos Foi o período Que eu me questionava Ainda mais Qual é a real Eu 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 Tem um monte aqui De eu Olha que maravilha Existe o certo Antonieta Maravilhosa Antonieta Cara Legal Rose Zilce Olha Tayane Legal Bela Rodrigo Show 23 ao vivo Legal Legal 23 Mateus Grande Mateus Mateus Cara Show de bola E aí Eu comecei Dentro desse Eu sou Fui militar Durante 15 anos E dentro desses 15 anos De Força Aérea Eu vivi um peso muito grande Sabe Eu Parece que cada dia que eu levantava Para ir trabalhar Eu carregava Não só a cama Como a casa inteira Nas minhas costas Eu ficava pensando Eu falei Cara Como é que Qual é o real sentido disso tudo Será que existe a real necessidade Da gente passar por tudo isso Né Até que ponto Tudo que nós fazemos No nosso dia a dia Realmente vale a pena E em 2015 Eu comecei A entrar um pouco mais Profundamente nisso Eu comecei a entrar um pouco mais Para dentro disso Foi onde começou a minha jornada Dentro do desenvolvimento humano E desde lá Eu venho fazendo isso Fiz essa transição de carreira E identifiquei que Cara Isso é o que faz sentido Para mim É Ajudar pessoas A conseguirem dominar Suas mentes Dominar suas emoções Descobrirem o seu Real propósito de vida Para criarem uma nova realidade Para suas vidas Foi o que começou a fazer mais sentido Para mim E eu falei Caramba Olha só Como é que é Como é que são as coisas Eu podia muito bem É Ter me acostumado Com aquilo tudo E falar assim Cara É Tá tudo bem Todo mundo vive assim Eu sou só mais um Dentro da multidão Mas quem disse Que precisa ser assim Eu não tô falando Que você precisa sair Do que você faz hoje Mas eu tô falando Que a gente não precisa Carregar tudo isso Né Então a partir de 2015 Eu comecei a entrar Nesse processo de transformação Legal E aí o que que acontece A gente precisa entender Para ficar mais claro Para a gente O que a gente realmente quer E quando a gente fala De felicidade Se abre um mundo Na nossa frente O que de fato É felicidade Porque o que Me faz feliz Pode não fazer Você feliz E tá tudo bem Entra naquela questão Da aceitação Que eu falei no início A partir do momento Que eu aceitei Que uma determinada Situação Não estava Sobre o meu controle Ou que aquilo ali Não fazia sentido Para mim As coisas começaram A mudar na minha vida Então primeiro A gente precisa entender O que é felicidade Para mim E o que é felicidade Para você Só que Contra a partir disso Existe a neurociência Existem estudos hoje Que comprovam Que mostram muitas coisas E dentro disso Existem estudos Que mostram Que quando nós estamos Nesse estado emocional De felicidade De plenitude Nós temos a liberação De alguns hormônios Dentro do nosso organismo É que é o famoso Quarteto da felicidade Então é endorfina A ocitocina A serotonina E a gente vai falar um pouquinho Dessa galera também Mas a gente precisa entender O que de fato Faz a gente feliz O que de fato É importante para a gente E o meu objetivo Aqui hoje É ajudar você A visualizar tudo isso A começar a trilhar Essa carreira E se for possível Eu quero pedir Uma coisa para vocês Não sei Se não conseguir Está tudo bem Mas se for possível Pega um papel e caneta Legal? Pega um papel e caneta Porque eu vou falar Algumas coisas aqui Que talvez seja legal Você anotar Então se você conseguir E somente se você conseguir Pega papel e caneta Que vai ser legal Dentro desse processo Eu tenho certeza Que vai mudar Algumas coisas Na sua forma de pensar Tá bom? Bom, então vamos lá Olha só A gente precisa fazer Algumas considerações Antes da gente entender Como é que eu consigo Me libertar de tudo isso Como é que eu consigo Me libertar desse peso Para começar A ter uma vida mais plena Para começar a ter Uma vida mais feliz Ok? Então eu queria que Nesse momento Você imaginasse um caminho Legal? Imagina um caminho E talvez possa ser Aquele caminho Da casa da sua avó Aquele caminho de terra Onde a gente vê Mato dos lados Não sei o que é Um caminho legal Para você Mas imagine um caminho Só que nesse caminho Eu quero que você imagine Que existem duas casas Ok? Duas casas Uma em cada ponta Desse caminho A gente consegue imaginar Fala para mim pessoal Estamos conseguindo imaginar Um caminho com duas casas Uma casa em cada ponta Bom Só que é o seguinte Essas casas Elas tem uma Elas Existe uma diferença Entre elas Tá bom? E numa casa Numa casa Eu quero que você Olhe para essa casa E imagina que essa casa Cheia de monstro Tá bom? Imagina que essa caixa Cheia de monstro Eu costumo fazer análise Com aquela caixa Casa monstro Eu não sei se alguém aqui Já viu Esse desenho Que é o desenho infantil Onde Tudo que cai no jardim Da casa A casa vai lá e engole Então é a casa monstro E aí imagina Essa casa monstro Em uma ponta Desse caminho Ok? E dentro Dessa casa Imagina Tudo Que você não gosta Na sua vida Angústia Estresse Ansiedade Imagina que tá tudo Dentro dessa casa Eu não sei exatamente Pelo que você tá passando hoje Eu não sei exatamente O que pesa Nas suas costas hoje Mas eu gostaria Que você imaginasse Que tudo isso Tá dentro dessa casa Tá dentro dessa casa Olha lá Eu já vi essa casa monstro Rodrigo falando Que já viu a casa monstro Sim Antonieta Sim Maria sim Boa noite Boa noite Beleza Então imagina Tudo de ruim Que hoje você tem Na sua vida Que causa Peso Que causa Algum tipo de angústia Ansiedade Frustrações Arrependimentos Coisas do passado Imagina que tá Nessa casa Boa noite Ana Tudo bem? Boa noite Então imagina tudo nessa casa E na outra ponta Da casa Eu queria que vocês Imaginassem tudo de bom É uma casa Maravilhosa É uma casa branca É uma casa confortável E dentro dessa casa Existem talvez seres celestiais Talvez esteja sua avó Eu não sei exatamente O que tá nessa casa Mas eu gostaria que você imaginasse Que tudo de bom Tá dentro dessa casa Legal? Tudo de bom tá dentro dessa casa E agora eu queria que você se imaginasse Nesse caminho Nesse caminho Nesse caminho você olha pra um lado E vê a casa monstro Do outro lado Você vê essa casa Que te traz paz Plenitude Satisfação E Você consegue perceber Que casa tá mais próxima de você? Você tá mais próximo de qual casa? Dessa casa Onde a gente tem Raivas Angústias Medos Frustrações Ou você vê que tá mais perto Não precisa comentar Tudo bem? Não precisa comentar E essa pergunta que eu vou te fazer Então Imagina Em que casa você se encontra mais próximo hoje? Tá bom? Em que casa você Se encontra mais próximo hoje? Tá? E imagina agora Aquele Já viu aquela brincadeira do cabo de guerra? Né? Então dentro do cabo de guerra A gente tem aquela brincadeira Que cada um puxa de um lado E Essas casas Estão brincando de cabo de guerra com você Ok? Alguns Estão puxando Pro A casa monstro Mas tem outras pessoas Tem outras É Outros seres celestiais Vamos colocar dessa forma Que estão te puxando pra essa casa de paz Plenitude E você Hoje É o que vai Dar força mais Para um lado Mais Para o outro 20 minutos Legal? Bom E aí Dentro disso O que eu quero falar com essa história? Todos nós Existem dentro de nós O que eu chamo de eu verdadeiro E o que eu chamo de eu falso Tá? Como funciona isso? Nós somos seres de luz Que estamos nessa existência Por algum motivo Tá? Então a gente está aqui por algum motivo Nós não sabemos bem Não lembramos muito bem Por que motivo é esse? Qual motivo é esse? Só que nós precisamos De algumas situações Para conseguir viver nessa existência Nós temos o nosso corpo E o nosso corpo Ele tem necessidades materiais E essas necessidades materiais Eu quero chamar de ego Tá bom? Então vamos imaginar Que essas necessidades materiais É o nosso ego Então o nosso eu falso É o nosso ego O nosso ego Ele é o responsável Por tudo de ruim Que a gente sente Angústia Frustrações Tristezas Arrependimentos Porque quando a gente fala do ego A gente está sempre falando De nós mesmos Eu sou melhor que aquela pessoa Por que aquela pessoa Não fez o que eu quis Por que isso está acontecendo comigo Percebe que o ego Ele sempre está voltado Para nós mesmos E o fato de estar voltado Para nós mesmos E talvez a gente colocar Uma expectativa muito além Do que aquilo que a gente espera Faz com que a gente entre Nesse modo angústia E a cordinha Ela começa a puxar Um pouquinho mais Para a casa monstra Tá bom? Contrapartida Do outro lado É a nossa essência A nossa essência Ela quer que a gente Coloque para fora Aquilo que de fato A gente veio fazer Nesse mundo Aquilo que de fato A gente veio fazer Nessa existência Tá? Então quando a gente Está exercendo Nosso propósito Quando a gente está Fazendo coisas Baseado nos nossos Valores pessoais A gente está caminhando Mais Para a casa Branca Para a casa de paz Para a casa de plenitude Então todos nós Temos Como no desenho Do pica-pau Esse anjinho E esse diabinho Nos nossos ombros Que vai puxar A gente mais Para um lado Ou mais Para o outro Tá bom? Faz sentido Para vocês Pessoal Fala para mim Se está fazendo sentido Aquilo que eu estou falando aqui Se estiver fazendo sentido Fala para mim Se não estiver fazendo sentido Também fala para mim Tá bom? Fala para mim Para ver se eu estou sendo Claro aqui com vocês Tá? E aí pessoal Dentro disso ainda Vamos entender que Dentro da nossa existência Existem três grandes campos Tá? Três grandes campos O primeiro campo É o campo material Legal? E a gente precisa entender Que esses campos Eles estão interligados Tá? Esses campos Eles estão interligados A primeira coisa É o campo material Ou seja É aquilo que a gente cria Tá? São as coisas materiais É a sua casa O seu carro O seu celular Né? É o seu salário O seu emprego Tudo isso Está dentro do campo material Tá? E esse campo material Ele é regido Pelas nossas ações físicas Ou seja Tudo que nós fazemos No mundo material Tá? Com certeza Legal Sim Mateus Show Sim Total Vejo quase todos os dias O meu neto Olha aí que legal Bacana É... Então Tudo isso Está dentro do nosso Campo material Ok? Aquelas ações físicas Que nós temos E aquelas... Os resultados materiais Que nós temos Nós temos também O campo mental O campo mental Ele é constituído De duas partes Assim como o campo material Esse campo Ele é constituído Dos nossos pensamentos E das nossas emoções É dentro do campo mental Que está as nossas emoções As nossas emoções Elas nada mais são Do que consequência Dos nossos pensamentos Assim como Os resultados Seus materiais Eles são consequência Das suas ações físicas Tá bom? Estamos juntos aqui E nós temos também O campo espiritual E é o campo mais profundo Que a gente só vai conseguir Começar a entender Todo esse processo E toda essa dinâmica Uma vez que a gente está Um pouco mais liberto Do nosso campo mental E material Legal? E aí eu também não vou entrar Mais a fundo Mas A nossa existência hoje Nessa... Nessa vida Ela tem um propósito E ela é consequência De coisas que aconteceram Em vidas passadas E simples assim Tá? Então existem esses três campos Só que O interessante é que Esses três campos Eles são regidos Pela mesma lei E isso que é bacana Tá? Que é a lei Da ação e reação Tá? Então o que é a lei Da ação e reação? Se a gente está falando No campo material Os seus resultados Atuais Tá? Os seus resultados atuais Eles vão ser Pura e simples Consequência Das ações que você tem No seu dia a dia Tá? Então as suas ações No seu dia a dia Vão gerar Os seus resultados Ação e consequência Ação e reação Legal? No campo mental Mesma coisa Como eu falei Os nossos pensamentos Eles vão gerar As nossas emoções E aqui já começa Um aprendizado Ou seja Se hoje Você tem uma vida De angústia Insatisfações Arrependimentos É porque Provavelmente Na maior parte Do seu tempo Os seus pensamentos Eles estão girando Nesse campo Ok? Eles estão pensando Nessas situações Que aconteceram Ou talvez Estão pensando Em situações Que ainda vão acontecer E que eu não sei Muito bem Se vai acontecer Legal? Bom E isso também Vale para o campo espiritual Ou seja A nossa existência Aqui nesse momento Ele é consequência De situações Que nós vivemos No passado E a gente está aqui Hoje para aprender E a evoluir Dentro desse caminho Que eu vou chamar De caminho Da plenitude Ok? Então eu posso Estar em direção Dessa casa Com mais paz Tranquilidade Amor e propósito Ou eu posso Estar mais em direção Da casa monstro É o conjunto De ações Dos três campos Que vão determinar Para que lado eu estou E a gente consegue Controlar isso No momento que a gente Começa a ficar presente Para aquilo que está No nosso campo mental Para aquelas coisas Que a gente está pensando Legal? Bom Então a gente tem Esses três campos E é justamente Nesse campo mental Que eu quero aprofundar Aqui hoje A gente vai dar foco A esse campo mental Tá? É 20 e 55 Tá fazendo sentido Pessoal? Vamos lá Então vamos lá Pessoal Vamos começar a dar Foco a esse campo mental E entender Como a gente consegue Controlar Os nossos pensamentos Para depois disso Conseguir dominar As nossas emoções Tá bom? Então vamos lá Primeiro ponto de aprendizado Agora para ancorar Se possível Anota isso no seu papel Se possível Anota isso no seu papel Se você estiver com esse papel agora O seu Os seus pensamentos Eles literalmente Vão gerir As suas emoções Se você consegue Controlar Os seus pensamentos Você consegue Dominar Suas emoções E quando eu falo De dominar Nossas emoções É Você se libertar De toda essa angústia De todo esse peso De todas essas frustrações Raivas Ódio Né? E caminhar Em direção De paz Plenitude Propósito Para conseguir viver O seu dia a dia De forma mais leve De forma mais tranquila Legal? Então os seus pensamentos Eles literalmente Vão conseguir Gerir todo esse processo Eles são a raiz De tudo Inclusive Quando a gente fala Desses três campos Esses três campos Eles são interligados Porque As minhas ações No meu dia a dia Elas vão fazer Parte Das minhas emoções Ou seja Se eu estou Com as minhas emoções Abalada Ou se eu estou Nesse modo Angústia Insatisfação Tristeza As minhas ações No campo material Elas vão ser Ações Não Intencionais A gente vai falar Mais disso E vai fazer Com que o meu resultado Ele não seja Tão legal assim E aí Quanto mais resultado Negativo eu tiver Mais A minha mente Vai começar A pensar Coisas Que não deveriam Estar passando por ali Legal? Então isso é cíclico E nós conseguimos Determinar Se isso vai se tornar Um ciclo vicioso Ou se vai se tornar Um ciclo virtuoso Tá bom? Então a gente precisa Entender isso E pra agora sim Começar a eliminar Alguns erros E aí dentro disso Eu quero trazer aqui Pra vocês Os cinco principais erros Que a maioria de nós Comete Que faz com que a gente Entre nesse mundo De angústia Arrependimentos Frustrações E comece a caminhar Mais em direção A casa monstro Legal? Então Esses cinco erros Eles vão começar A te afastar Dessa casa monstro Tá bom? Bom Dentro desses cinco erros O primeiro grande erro E eu vou começar A falar dos Erros mais leves Pro erro Pros erros mais profundos Legal? Os erros mais leves Pros erros mais profundos Então o primeiro grande erro É a gente se importar Com a opinião De outras pessoas Então Quando eu Deixo de fazer Alguma coisa na minha vida Porque eu tô Me preocupando O que fulano vai falar O que meu chefe vai falar O que meu vizinho vai falar O que meu papagaio Vai falar Eu começo a entrar Eu começo a entrar Num modo Onde eu De novo É o nosso ego Ou seja Será que aquilo Que eu fizer Vai ser bom pra ele? Né? Eu começo a me importar Com a ideia Não com o que ele vai achar Mas sim Com o que ele vai achar Sobre a minha pessoa Olha o ego Legal? Então A primeira coisa É a gente começar A se libertar Da opinião De outras pessoas Faz sentido pessoal? Quantos de vocês Já se pegaram Deixando de fazer Alguma coisa Porque Fulano ia falar isso Ciclano ia falar aquilo E Se possível Deixa eu ver a nossa hora 58 A gente tem Até 20 e 10 Ou seja 10 minutos Se possível Anata no seu papel Quais são as coisas Que você deixa de fazer hoje Porque está preocupado Com a opinião dos outros Existem situações Que hoje Talvez você poderia Começar a fazer No seu dia a dia Ou deixar de fazer Pra que você Caminhe mais Em direção Daquela casa Onde a gente tem Paz Plenitude Propósito Dentro do nosso Caminho da plenitude Como é que a gente Consegue Forçar Ou né? Ou dar mais força Pro cabo de guerra Onde gira Paz Tranquilidade Plenitude Quais são as coisas Que você pode começar A fazer A partir de hoje Anota no seu papel Se possível Só você está vendo Só você está vendo Começa a se libertar Dessas coisas Porque esse é um erro Muito comum Na maioria das pessoas Tá? Um erro muito comum Bom O segundo grande erro É querer agradar outras pessoas Ou seja É consequência do primeiro Se eu estou me importando Com o que o outro vai falar Significa que eu estou querendo Fazer as coisas do jeito Que seja melhor pra ele E não pra mim Ok? Faz sentido isso? Então Esse erro A gente precisa eliminar Na nossa vida Se a gente quiser Ter mais gerência Sobre as nossas emoções Se a gente quiser Controlar Os nossos pensamentos Legal? Então a gente precisa Eliminar esse erro E aí você pode anotar Anota no seu papel Quais são as coisas Que você faz Que é pra agradar Outras pessoas Eu não sei Talvez o seu marido Talvez a sua esposa Talvez os seus filhos Quantas coisas Você vem abrindo mão No seu dia a dia Pra agradar outras pessoas E deixa de fazer Aquilo que é importante Pra você Quantas coisas Quantas coisas A gente faz Com esse erro Caindo nessa armadilha Legal? Bom O terceiro erro É Querer controlar Outras pessoas Tá? Então O que a Rose está falando? Pra podermos controlar Sair da casa monstro Temos que eliminar As mágoas E o egoísmo É isso aí É isso aí Simplesmente porque A nossa casa monstro É repleta de mágoa E é puro egoísmo Tá bom? Então É Querer controlar Outras pessoas Né? Quantas vezes A gente se pega Fazendo coisas Ou seja Manipulando Outras pessoas Pra que essas pessoas Façam aquilo Que nós queremos E toda vez Que eu aponto o dedo Pra mim mesmo O que que eu tô fazendo? Eu tô dando força Ao meu ego E quando eu dou força Pro meu ego Eu sou puxado Pra casa monstro Legal? Então A gente precisa Identificar Quais são as vezes Que eu tento Manipular outras pessoas Pra as pessoas Fazerem aquilo Que nós queremos Pra as pessoas Fazerem as coisas Do jeito que a gente quer E isso é um grande erro Que te afasta Cada vez mais Da plenitude Do propósito Da felicidade Legal? Bom O quarto erro Agora Como eu falei A gente Tá falando Do mais simples Pro mais pesado Legal? E o quarto erro É a crítica Tá pessoal? E aí Dentro da crítica Quando eu falo crítica É É quando a gente Falar mal Ou a gente Tá falando Alguma coisa Relacionada Ou alguém Ou alguma coisa Não necessariamente Só alguém As situações Que é diversas Que acontecem No nosso dia a dia Então Quantas e quantas vezes A gente nos pega Criticando coisas E quando a gente Tá fazendo isso Significam Apenas duas coisas A primeira delas É a gente falar O seguinte Cara Essa pessoa Ela não sabe de nada Se fosse eu Fazendo aquilo ali Eu faria de outro jeito E quando a gente Tá com esse pensamento Que é a real intenção Por trás Tá? Que é a real intenção Por trás Desse tipo de crítica Eu tô abrindo mão Da única coisa Que vai me dar Força o suficiente Pra caminhar mais Pro lado da plenitude Do meu caminho Da plenitude Que é a Autoresponsabilidade Então A crítica Ela faz com que A sua autoresponsabilidade Fique extremamente abalada Na verdade Você começa a abrir mão Literalmente Da sua autoresponsabilidade Tá bom? E ela é um ponto Fundamental Pra você começar Continuar a sua jornada No caminho da plenitude Em direção Dessa vida mais leve Mais plena Com mais propósito Legal? Então a gente Precisa eliminar Esse erro E outra coisa É a gente começar A culpar outras pessoas Pelaquilo que a gente Tá passando Ainda na crítica Ou seja É o governo Que faz eu ter a vida Que eu tenho É o meu chefe Que faz eu Passar por tudo isso É o meu marido É a minha esposa São os meus filhos Que não param um segundo E não me deixam quieto Então A gente precisa Abrir mão Dessa reclamação Se libertar Dessa reclamação Tomar posse Da nossa Autoresponsabilidade Pra caminhar Em direção Dessa vida Mais plena Mais próspera Com mais propósito No nosso caminho Da plenitude pessoal Ok? Então Não importa o que o governo faz O que importa É como eu vou reagir a isso Porque se eu Estou caminhando Mais pro lado Da casa monstro Significa que O meio externo Me controla E não sou eu Que controla O meu meio Ok? E quando a gente Começa a entender O nosso real propósito A nossa real missão Nesse mundo Não importa o meio O que importa É o que eu vim fazer E qual é a minha parte Desse mundo E aí eu te pergunto O que você pode fazer A partir de agora Pra deixar de reclamar Pra começar a trazer as coisas Pra sua responsabilidade Pra começar a tomar posse Do seu caminho Da plenitude Anota no seu papel Não precisa comentar Tá? Não precisa comentar Porque é uma coisa íntima E a gente não precisa Compartilhar tudo isso O papel é seu Legal? O papel é seu E é legal Eu pedi o papel Tá? Apesar da nossa Palestra ser rápida Eu pedi o papel Por quê? Quando a gente bota pra fora A gente tá abrindo mão A gente tá declarando Que eu não quero mais Aquilo pra gente Então você pode Simplesmente anotar E declarar pra você Mesmo que isso Não faz mais parte Da sua vida Legal? Faz sentido, pessoal? Faz sentido? Fala pra mim Tem um delezinho Mas fala pra mim Se faz sentido pra vocês Isso que eu tô falando Tá? Então O que que você pode Abrir mão hoje? Quais são as coisas Que você vem criticando Que você pode começar A partir de hoje Não critica mais Pra quê? Qual vai ser a função Daquilo se você Continuar criticando? Nenhuma Nenhuma O governo não tá ciente Da sua reclamação O chefe talvez Também não tá muito Nem aí pra sua reclamação Né? Então Ou as situações adversas É hoje Poxa Por que que fez chuva Foi sol Por que que fez chuva Por que que caiu granizo Caramba São coisas que Não estamos Sobre Sobre o nosso controle Né? Pode amassar E jogar fora Cara Amassa e joga fora Se tiver no seu coração Tá tudo bem Tá tudo bem Se fizer sentido pra você Legal? Então Tudo que é ruim É aquilo Bota pra fora O que você vai fazer com isso Se você vai amassar E jogar fora Se você vai pegar E tacar fogo O que faz sentido pra você Que seja da melhor forma Pra você Legal, pessoal? E aí A gente precisa ajustar Alguns pontos Já caminhando Pro final Tá, Simone? E essa era uma consideração Que eu ia trazer no início Acabou que eu esqueci Que às vezes eu me empolgo E quando eu me empolgo Eu começo a falar E não paro Mas enfim Então Trazendo aqui pra gente Já começar A caminhar pro final Como é que eu resolvo isso Pra começar a ser É Começar a caminhar Em direção Do meu caminho Da plenitude Em direção De ter uma vida Mais leve Mais plena Com muito mais propósito E deixar pra trás Toda essa angústia Toda essa marga Todo esse ressentimento Tá? Primeira coisa A gente precisa ajustar A nossa real intenção Em querer sair de tudo isso Kardec traz isso De forma muito clara O fato não é nada A intenção é tudo Então qual é a sua real intenção? Você Tá isso Dentro de você Realmente Ou você apenas Acha que quer? Legal? Porque Quando a gente Ajusta A nossa real intenção E começa a entender O nosso cenário Como um todo As coisas começam A fazer mais sentido Pra mim Eu começo a eliminar Os meus erros De forma natural Tá? Eu preciso colocar No meu campo De intenção Como é que eu quero Que seja a minha vida Daqui pra frente Tá? Porque esse é o primeiro passo Pra gente começar A nossa caminhada No caminho da plenitude Legal? E se libertar De tudo isso Então qual é a sua Opa Pode ser até 21 e 30 Caramba Simone Você me fala isso agora Maravilhoso Então vamos lá Show de bola Mas eu não vou também Me externar Me estender muito Aqui não Tá? Qual é a sua Real intenção Em ter essa vida? Porque quando a gente Começa a ajustar A nossa real intenção Eu começo a me libertar Coisas que talvez Não faziam muito sentido Hoje Na sua vida Tá? E quer ver Uma situação Que interfere Diretamente Na nossa Nosso estilo de vida Na nossa forma De pensar E consequentemente Nas nossas emoções Situações materiais Resultados materiais Tá? É muito comum A gente No nosso dia a dia Achar que quer Muita coisa Ah eu quero Aquele celular do ano Eu quero andar Naquele carro do ano Eu quero morar Na cobertura tal E chega um momento Que a gente Começa a se questionar Até que ponto Isso realmente Faz sentido Na minha vida Eu não estou falando Que você Não possa ter Essas coisas O que eu estou falando É qual é a sua Real intenção Em ter tudo isso Porque senão Você vai ficar preso No seguinte Poxa Pra eu ser feliz Na minha vida Eu preciso andar De carro importado Eu preciso ter um iPhone Eu preciso ter uma cobertura Na barra Ou na sua região Mais top Aí onde você mora Né? Então eu preciso ter Uma cobertura Eu preciso Andar com pulseira de ouro Eu preciso andar Com relógio Eu gosto de relógio Já gostei muito mais Mas são situações Que hoje eu nem uso Né? Nem uso mais Porque a gente vai No celular Vai a hora ali Quase eu não uso Mais relógio Então a gente fica Pensando assim Cara, qual é o real Sentido de tudo isso? Né? Será que eu realmente Preciso dessas coisas? E isso vai dizer Qual é a sua real intenção Qual é a real intenção Do que está por trás Das suas vontades E isso vai fazer A total diferença, tá? Então a primeira coisa É a gente ajustar A nossa intenção E como é que a gente Faz isso, Fábio? Vamos lá Dentro desses dois campos Principalmente O campo material E o campo mental O campo espiritual Ele acaba indo Por consequência Quando a gente Junta os outros dois E a gente entende A nossa real intenção E qual é o nosso Real propósito Nesse mundo Legal? Então olha só A gente precisa Colocar algumas coisas Em congruência E são quatro pilares Simples assim Quatro pilares O primeiro pilar Como eu falei É a origem de tudo É aquilo que eu penso Os meus pensamentos Eles vão ser Um norte Das minhas emoções Eu vou conseguir Entender As minhas emoções A partir das coisas Que eu tenho Na minha cabeça A partir dos meus pensamentos Quais são Os pensamentos Que você tem No seu dia A maior parte Do seu tempo Isso é a primeira coisa Que você precisa Ajustar Nesses quatro pilares Da intenção Porque a gente vai Começar a colocar Esses quatro pilares Em congruência A nossa vida Para que a gente caminhe No nosso caminho Da plenitude Sendo até um pouco Redundante Ela vai ser justamente O alinhamento Desses quatro pilares Legal? Com a nossa intenção Porque quando isso Não está alinhado Eu falo que é a síndrome Do Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar E quando a gente Deixa a vida me levar Talvez Você pode ir De encontro às rochas Talvez Você pode ir De encontro a um bueiro A um abismo A gente não sabe Muito bem O que a gente vai Encontrar pela frente Quando a gente Simplesmente Deixa a vida nos levar Então quais são Os pensamentos Que passam pela sua cabeça Na maior parte Do seu tempo? Quais são? Porque é isso Que vai determinar O seu estado emocional Se você Vive com mais Angústia Ansiedade Estresse É porque os seus pensamentos Eles estão presos Em dois momentos temporais Ou eles estão presos Em situações Que você passou no passado Ou eles estão presos Em situações Que você Talvez Vai passar no futuro Legal? Então a gente Precisa se libertar E vir para o momento presente Porque somente No agora Eu vou conseguir Ajustar a minha intenção De forma correta Para a minha jornada No caminho da plenitude Tá? Então Quais são os pensamentos Que passam na sua cabeça? Foi aquela Aquela ofensa Talvez Que foi feita A você lá atrás Alguém fez alguma coisa Contigo lá atrás Que você Guarda a mágoa Disso até hoje Talvez foi alguma coisa Que o colega do trabalho Falou para você Talvez foi alguma coisa Que você viu Na televisão Que só vive Passando coisa ruim Não tão interessantes Assim Então a gente vê Muita coisa ruim Na televisão Foi alguma coisa Que você viu Que você viu No seu trabalho Quais são as coisas Que você vê E que você escuta Que tiram você Do controle Das suas emoções Que colocam pensamentos Que não deveriam Estar passando Pela sua cabeça Naquele momento Porque a gente Precisa entender E ter esse pensamento Preciso Porque essa é a chave Essa é a chave Então quais são Os pensamentos Que você A partir de hoje Pode começar A eliminar Da sua vida Ajusta a sua intenção Coloca no papel Coloca no papel Quais são Os pensamentos Que a partir de hoje Você simplesmente Decide Não ter mais Daqui pra frente O poder Da decisão É uma coisa Suprema Quando a gente Decide Simplesmente Deixar pra trás Ou fazer com aquilo Não faça mais parte Na nossa vida A gente começa A transcender E a gente começa A nossa jornada Ela começa a ser mais Leve No nosso caminho Da plenitude Então quais são Quais são os pensamentos Que você pode deixar Pra trás A partir de hoje Pessoal Fala pra mim Tá fazendo sentido O que eu tô falando aqui Eu tô falando rápido demais Não tô falando rápido demais Dá um feedback pra mim Que eu vou começando a falar Vou falando 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 E Às vezes Estou indo rápido demais Fala pra mim Isso tá fazendo sentido Enquanto vocês falam Eu vou falar Do segundo pilar É aquilo Que eu falo Vamos lá Aquilo que eu falo É Já dizia Já dizia Maravilha Não esteja Não esteja do jeito Por dentro Tá bom Então aquilo que eu falo Preciso estar ajustado Quais são as coisas Que a partir de hoje Que você fala No seu dia a dia E que você pode Simplesmente A partir de uma decisão Não falar mais Daqui pra frente Quais são as reclamações Quais são as críticas Quais são Que você pode Largar daqui pra frente Escreve no seu papel Faz isso agora Reconfigurando meus pensamentos Muito bom Legal Margarete Legal Então escreve no seu papel Escreve no seu papel O que que você pode Simplesmente A partir de hoje A partir de agora Decidir deixar pra trás Porque isso vai fazer Total diferença Na sua caminhada Da plenitude Tá bom Isso vai fazer Total diferença Bom Fábio Eu entendi Que aquilo que eu penso É a chave Que eu preciso mudar Pra aumentar Minha velocidade No meu caminho Da plenitude Ter uma vida mais leve Mais plena E com muito mais Felicidade e propósito Eu entendi isso Mas tem momentos Que eu não estou pensando Em absolutamente nada Mas eu simplesmente sinto Tá E esse é o terceiro pilar Aquilo que você sente Ele precisa estar congruente Ele precisa estar congruente E ele precisa estar congruente E aí eu vou fechar Vou falar o quarto pilar E vou começar a fechar Pra gente começar a mudar O que eu sinto Tá Porque o que eu sinto Como eu falei É um puro e simples Resultado daquelas coisas Que passam pela minha cabeça Só que existe um problema Nisso aí Vamos dizer que existe Uma armadilha dentro disso Por quê? No momento em que eu Não estou consciente Das coisas que eu sinto Que eu penso E sinto emoções negativas É porque os meus pensamentos Eles já entraram No modo piloto automático E o que é o modo piloto automático? É o seu ego assumindo O controle total da sua vida Talvez Talvez Você esteja nesse modo piloto automático Se você simplesmente sente As emoções E não sabe por que Está sentindo aquilo Fez Opa, Fábio Não passou nada Na minha cabeça de ruim Mas eu estou Já viu aqueles momentos Que parece que a gente Simplesmente está Angustiada Está angustiado A gente simplesmente está triste A gente se encontra Cabisbaixo Com a autoestima baixa A gente não sabe muito bem A gente não sabe exatamente Por que a gente está sentindo isso É nesse momento Que o piloto automático Ele simplesmente assumiu O controle da sua vida Ou seja Ele assumiu o comando Do leme Da sua jornada Ele está te puxando Para a casa monstra Então nesses momentos Eu preciso interceder E aí é o momento em que Vigiai e orai Vigie os seus pensamentos Cuide dos seus pensamentos Como você cuida da sua vida Cuide dos seus pensamentos Como você cuida da sua vida Porque são os seus pensamentos Como eu falei Que vão determinar O seu estado emocional E consequentemente As ações que você toma E os resultados Que você tem Legal? Então os seus pensamentos Eles vão dizer Se você está mais Para a casa monstra Ou se você está mais Lá para a casa Da plenitude Para os seres celestiais Legal? Então vigie os seus pensamentos Vigie os seus pensamentos Se você não conseguir sozinha Se você não conseguir sozinho Peça ajuda Peça ajuda Faça uma oração Liga para um amigo Cara, vamos conversar aqui Peça ajuda Não importa Peça ajuda a Deus Peça ajuda para os espíritos de luz Peça ajuda Ou seja Vigiai Vigie os seus pensamentos Vigie as coisas que passam pela sua cabeça Não está conseguindo dar conta sozinho Porque às vezes O nosso piloto automático Ele simplesmente assumiu o controle total Da nossa vida Mergulha Peça ajuda Ore Ore para dentro de você mesmo Comece a meditar E trazer o seu eu verdadeiro Porque a hora que ele assumir o seu controle A hora que o seu eu verdadeiro Assumir o controle da sua vida As coisas vão literalmente mudar da água para o vinho Tá bom? Então o nosso terceiro pilar É aquilo que eu sinto E para fechar É aquilo que eu faço Quais são as coisas que você faz No seu dia a dia Quais são as coisas que você faz No seu dia a dia Que te jogam em direção a casa monstro Porque Muitas das vezes Nós fazemos coisas também no automático E nem percebemos que fazemos Em determinadas situações Talvez Talvez E a gente está usando Essa ferramenta para isso Mas talvez A gente passe muito tempo Nas redes sociais Vendo como a vida do amiguinho É feliz Como o amiguinho O amiguinho É feliz É É Tem um propósito Né Como ele é pleno Ele só vive se divertindo Só vive na praia Tirando selfie Mostrando uma vida maravilhosa Né Será que é assim mesmo? Mas eu fico ali Vigiando Né Olhando Rede social É fofoca Uma coisa é outra A gente pôr daqui a pouco Aparece uma desgraça Então é um comportamento Que eu tenho Que as vezes é difícil De deixar para trás Mas quais são as coisas Que você E somente você sabe Que você faz No seu dia a dia Que possa Entrar em congruência Com a sua intenção De querer ter uma vida Com mais plenitude Mais propósito Mais felicidade Mais leveza Quais são as coisas? Anota no seu papel Anota no seu papel E você pode Não simplesmente Deixar para trás Porque as vezes Vai ser como sendo A gente vai entender Como sendo punição Mas eu posso Simplesmente Começar a diminuir A frequência Se for talvez A rede social Pode ser outras coisas Pode ser outras coisas Tá bom pessoal? Então E aí Dentro para a gente Fechar Eu preciso Ajustar essa minha intenção Com esses quatro pilares Aquilo que eu penso Aquilo que eu falo Aquilo que eu sinto E aquilo que eu faço Esse é o leme Esse é o norte Que você precisa Ajustar a sua intenção Para que você caminhe Na sua jornada No caminho da plenitude Legal? Bom Fábio Legal Eu entendi isso tudo Mas É complicado Como é que eu posso Aumentar ainda mais Esse domínio Vamos lá A neurociência Ela já mostrou que É Da mesma forma Com que eu Controlo os meus pensamentos Para caminhar Em direção de uma vida Com mais plenitude Propósito De satisfação Eu posso fazer O processo reverso E aqui vai A chave de tudo E eu preparei aqui Um Um resumo Tá? Eu resumo Eu não vou entrar Em cada hormônio Justamente por causa Do nosso tempo Mas eu fiz um resumo Das principais coisas Que vão liberar Esses quatro Os quatro hormônios Da felicidade Na sua vida De forma Intencional Ou seja Eu vou Forçar a barra Para ser feliz Se for necessário Tá vendo? Eu vou forçar a barra Porque todos nós Somos seres de hábitos Então se eu me habituo Constantemente Fazer situações Que me levam Para o meu caminho Da plenitude Eu Mais cedo Ou mais tarde Eu vou entrar No caminho De forma natural Legal? Então a neurociência Já provou Já mostrou Que isso é possível E existem algumas coisas Que fazem Com que nós Aumentamos esse índice Do quarteto Da felicidade Nosso índice Desses hormônios Que é a ocitocina A endorfina A dopamina A gente consegue Aumentar isso E eu vou falar Esse resuminho Para a gente fechar A primeira coisa É simples Da gargalhada Olha só que interessante Da gargalhada É uma coisa Que vai fazer Com que o seu Quarteto da felicidade Seja amplificado Então Se você Se encontra Naquele piloto automático Onde você não está Tendo controle Das coisas Que passam Pela sua cabeça Liga para um amigo Seu E sempre tem Aquele amigo De escola Sempre tem Aquele amigo Que só fala besteira Quem tem um amigo Que só fala besteira? Quem tem? Fala para mim A gente sempre tem Aquele amigo Que só fala besteira Liga para esse cara Meu irmão Ou liga para essa mulher Não importa O jeito de falar Mas liga para essa pessoa Fala Cara Conta aquela situação Lembra daquela parada E você Traz isso E você Começa a rir E você vai começar A deixar Esse estado De casa monstro Para caminhar Na outra direção Da sua jornada Da plenitude Da sua Caminhada Da plenitude Liga para esse amigo Então Dar gargalhada É uma excelente Ferramenta Para você Começar A aumentar A quantidade Desses hormônios Que faz com que A nossa vida Seja mais plena E mais feliz Olha só Que legal Coisa simples Coisa que a gente Pode fazer Em um simples Telefonema Diminui A quantidade De rede social Talvez E liga para um amigo Específico Que talvez você não liga Há um, dois, três anos E que só fala besteira É essa pessoa Que a gente precisa Para ele te ajudar Nesse processo Peça ajuda Vigiar e orar E peça ajuda Uma outra situação Legal Também É a gratidão Muitas pessoas Falam da gratidão E meio que ficou Muito rotineiro Mas Quantas vezes Nós não somos gratos Pelas poucas coisas Que nós temos Na nossa vida Legal? São pequenas situações São sorrisos De outras pessoas Que a gente Cara A gente não contempla Essas coisas pequenas Né? Eu estava conversando Com o Rodrigo hoje E ele escutou o galo cantar Aqui em casa tem galo Né? Aqui em casa tem galinho E ele escutou a galinha cantar E falou Caraca, bicho Eu vou e pegar uns ovos A gente começou a brincar Sobre isso Mas Coisas pequenas E nós não somos gratos Por essas situações Pequenas Então gratidão É um comportamento Que nós podemos Começar a ter De forma voluntária E intencional Para aumentar O nosso quarteto Da felicidade Para aumentar A dose Desses hormônios Olha só Que bacana Né? Tem uma Outra situação Também Que a gente Pode fazer Que é Extremamente Poderosa E essa aqui É muito Poderosa É muito Poderosa Tá? É muito Poderosa Caridade Caridade Compaixão É... É... São... São... Empatia Com outras pessoas Se você Parar Para ajudar Alguém E não Precisa Ser Uma coisa Grande Você não Precisa Dar um carro Importado Para a pessoa Você simplesmente Às vezes Escutar Alguém Você simplesmente Falar alguma Coisa positiva Para alguém Você fazer Algum gesto Que você se coloque Na posição Da outra Pessoa Começa a ter Mais compaixão E empatia Por essa pessoa E ajuda Essa pessoa Com aquilo Que você tem Porque você Começa a ser Grato Por aquilo Que você tem E entender Que outras pessoas Estão passando Por situações Que talvez Você não imaginaria Nem que tivesse Passando E você consegue Ajudar Essas pessoas De alguma forma Então a caridade A compaixão Elas aumentam Grandiosamente O nosso A nossa quantidade Do quarteto Da felicidade Legal E aí Um outro passo Para a gente Fechar É Planejar O nosso futuro E comemorar Pequenas Pequenos ganhos No nosso dia a dia É uma Corrida É uma caminhada De você não está Conseguindo talvez Ficar 5 10 quilômetros Mas você deu Foi na primeira esquina Poxa Eu consegui Na minha primeira esquina Legal Eu não conseguia Nem sair de casa Para ir caminhar Mas agora Eu estou caminhando Exercício físico Também é poderosíssimo Para fazer com que Esses hormônios Aumentem na nossa vida Legal Então são coisas pequenas E se você Tiver um pouquinho De interesse Busca na internet Busca pelo Quarteto da felicidade E entende Quais são as coisas Que você pode fazer Do seu dia a dia Além dessas Que eu falei Que são as principais Para você começar A sua jornada No caminho da plenitude Para você acelerar Esse processo E deixar todo esse monte De angústia Para trás Todo esse monte De insatisfação De medo De coisas ruins Que fazem com que O nosso dia seja pesado E a gente percebe E a gente percebe Caramba Eu não precisava Ter passado por isso Qual é a real necessidade Se questione Poder do questionamento Eu falei no atrás Será que a gente Realmente precisa Estar passando por tudo isso Será que tudo isso Que está acontecendo É o que eu realmente Quero que aconteça Será que tudo isso Que eu quero Eu realmente quero mesmo Então começa a olhar Mais para dentro E identificar Quais são as coisas Que estão fora de congruência Dentro daquilo que você Pensa dentro daquilo Que você fala Dentro daquilo Que você sente Que você faz Porque essa É a chave Que vai fazer Com que você se afaste Da sua casa monstra Que você se afaste Do seu ego E você consiga Minimizar esse ego Beleza pessoal? Então eu vou fechando Por aqui Eu espero Fez sentido Vocês querem fazer Alguma pergunta Nosso tempo Já que dois minutos Né? Comemorar Pequenas vitórias É isso Bela É isso É isso Ótima reflexão Legal Bacana Rosa Fora da caridade Não é salvação É verdade É verdade Já dizia Kardec Isso né? Enfim É Quero ouvir sempre Suas palestras Legal Obrigado Poxa Gratidão por você Bom Vamos lá Pessoal Eu espero que tenha Feito sentido Para vocês Se ficou alguma dúvida Por causa do nosso tempo E quem quiser me perguntar Pode ficar à vontade Eu estou Total disposição Para ajudar De alguma forma Naquilo que eu puder Vai ser muito prazeroso Para mim Legal Então pode me chamar Em boxe Pode me chamar no privado Que vai ser um prazer E ainda faço vídeo Respondendo a sua pergunta E ainda posto aqui também No canal do Greg Para ajudar todo mundo Legal Então se for Se existir alguma dúvida Você pode perguntar Para mim Que vai ser um prazer Responder para você Legal Legal Obrigado vocês Por essa audiência Maravilhosa Que vai rolar Curso de inteligência Emocional Por aí Aí Rodrigo Pode ser né Quem sabe Quem sabe Quem sabe Não Quem sabe Enfim É Pessoal Gratidão Por vocês estarem aqui Comigo até agora Eu passei muito Do tempo A Simone tinha falado Quarenta minutos Mais tardar ali Cinquenta minutos A gente fez uma hora De palestra aqui agora Eu falo demais Mas Muita gratidão Realmente por você Vocês estarem me escutando aqui Está me dando a atenção De vocês até agora E eu verdadeiramente Espero Que eu possa ter Ajudado vocês De alguma forma Que possa ter Rebentado Alguma trava De alguma forma Na sua vida Eu falo que a nossa vida É igual um balão Quando a gente começa A descobrir o nosso propósito Ele começa a encher E ele começa a encher E começa a encher E quando a gente Começa a identificar O que de fato Nós viemos fazer aqui É Por mais que tenha Um corda Segurando esse balão Você vai começar A arrebentar essas cordas Então Identifique Coloque você Em congruência Com a sua intenção Que você vai começar A arrebentar Tudo quanto é corda Que te trava Na sua casa monstra Legal Então pessoal Gratidão Por você estar aqui Gratidão Por você ter me dado Essa sua atenção Nesse momento Espero verdadeiramente Que aquilo que eu falei aqui Tenha fazido sentido Na sua vida Legal Muito obrigado pessoal Simone É só fechar Está tudo bem Gratidão Saudades Legal A gente vai voltar Nessa quarentena Nessa pandemia Deixou a gente Meio Meio torto Mas a gente vai voltar A se encontrar Brevemente Bom Simone Então eu vou fechar Aqui Então gratidão A todos Que estiveram aqui Verdadeiramente E o que precisarem De mim Estou à disposição De vocês Legal Desejo muito sucesso A vocês Que vocês tenham Uma boa noite E uma boa semana E coloquem a vida De vocês em congruência Que vocês vão ver O que é que acontece Um grande beijo No coração de todos E até a próxima Tchau, tchau Deixa eu ver aqui